Valeu, vou parecer uma batalhosa antes que eu vi Vem e vai dançar, mas vai Vem, pega meu amor Segue na roça, não cansa O que é que é? Vem, vamos lá, vamos lá Segue na roça, não cansa É que você quer respeitar todo Ela, é que você quer, roda o morro Caralho, você vai ser grandinho Vem, continua sexta-feira Vem, pega meu amor Chama, papai Vai Somos caracolhos Mais uma espécie, sua lembra É música Isso é música Somos aí Vai Vai Vai, com gente imagina Vai, com gente vira e planta Ouvir, a minha barba, ouvir E a gente já tem a casa Ouvir, vai fora Ouvir, já a nas torres Ouvir, já a coração Um, pôndo, eu sei, um, tenho, é mal Eu sei, um, eu sei, um, eu sei, um, eu sei Vai, 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 vai E aí, gente, o musical é uma Vale, 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 bonitona, marca a gravidade, DJ Jota Live O maior império sonoro do Brasil, o inferio musical O maior império sonoro do Brasil 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 O maior império sonoro do Brasil